Como é que você tem atuado nela? Eu coloco nervoso. Você faz ela ficar nervosa com quem? Com o marido. Quem te pagou? Os vizinhos dela morrem. Por que o vizinho fez trabalho? Porque ficam de olho nela. É? No cabelo dela. No cabelo dela? É. Por que você já desgraçou na vida dela? Os filhos. Desgraçou os filhos como? Pois pra roubar, ficar preso, pra acabar com ela, pra ela sofrer. Tem algum filho dela preso? Tem. Ele fez o que? Você fez ele roubar o que? Fazer o que? Pneu. Roubar pneu? É. É? Tá lá preso agora. Tá. O que você fez? Eu capotei o carro dele e não consegui matar ele. O que você coloca na cabeça dele pra ele roubar? Você faz ele pensar o que? Ajudar a mãe dele que tá desempregada. Ele dá o melhor pra mãe dele. Aí você coloca na cabeça dele que roubando ele vai conseguir. Vai. Mais rápido. Vai. É? É. Você faz ela falar o que? Contra ele. A sua mãe tá com o pé dela. Mas é aquela que me enviou nos dois. Ela é mãe de terreiro. Ela matou o filho dela. É a mãe dele que faz trabalho pra ela? É. O que que ela fez ou por que que ela faz trabalho contra ela? Porque ela tem inveja. Inveja de quem? Dela. É? Porque ela tem corpo. Mesmo sabendo que ela vai prejudicar o filho, ela faz trabalho. Faça pra ele pra matar. É? Pra não ficar perto dela. Porque ela trouxe ele pra cá. Ela não queria. Ela colocou a mãe na vida dele. Mas essa maldita clamou aquele homem lá de cima. Pra ele separar dela? É? É. É? Para nunca mais voltar. É. Nunca mais. É. Em o nome do Senhor Jesus. É. Como é que você tá? Ai, tô bem. Tá bem mesmo? Tô. Tô bem. Você percebe o que no teu ser? Paz. Amém. Qual o seu nome? Ana Carla. Ana Carla. O reino de Deus tá chegando na tua vida. Vem aqui, rapaz. Você ouviu o que eu falei pra ela? Ouvi. Mesma coisa pra você. Você tá bem? Tô bem. Tá bem mesmo? Tô bem. E a senhora, como é que tá? Tô bem. Dê as mãos aí. Vocês três. Dê as mãos aqui. Dê as mãos. Eu os abençoo. Eu abençoo esse casamento. Eu abençoo essa família. Em tudo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa semana vocês já vão ter testemunho pra dar. Amém. Eu quero que vocês me procurem na sexta-feira que vem. Porque sexta-feira que vem vocês já vão ter testemunho pra dar de coisas novas que vão começar a acontecer a partir de agora na vida de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.